Música Novamente se reuniram em Cuba os cinco heróis. Assim é como são conhecidos os agentes do Serviço Secreto de Cuba que se infiltraram nos Estados Unidos para combater as ações terroristas de grupos estadunidenses contra o regime cubano. Eles foram presos em 1998 na Flórida e três anos mais tarde condenados pela justiça do país por conspiração para cometer espionagem e conspiração para cometer assassinato. Fernando Gonçalves, condenado a 17 anos e nove meses de prisão e René Gonçalves, condenado a 15 anos, já haviam cumprido pena e se encontravam em Cuba. Gerardo Hernandes, Ramon Labaninho e Antônio Guerreiro, todos condenados à prisão perpétua, conquistaram a liberdade após negociações entre os presidentes de Cuba e dos Estados Unidos. Eles foram trocados pelo espião estadunidense Alan Cross, que estava preso na ilha. Esta foi uma das primeiras ações da retomada de relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. Desde o dia 1º de janeiro de 1959, quando o movimento 26 de julho, liderado por Fidel Castro, derruba a ditadura de Fugência e Batista, a relação entre estes dois países estava abalada. Os Estados Unidos, que antes tinham influência direta sobre o governo da ilha, que até então era quase que um quintal estadunidense, não aceitam o novo governo, que teve como uma das primeiras ações a estatização das empresas norte-americanas que se encontravam na ilha. nacionalizadas, todas as empresas da companhia eléctrica, todas as empresas da companhia de teléfonos, todos os bens, por suposto, e empresas da Texaco e da AESA, e, além disso, os 36 centrais azucaristas que tinham. Começa um dos maiores ataques ao povo cubano. Está instaurado o bloqueio econômico. Os países rompem definitivamente as relações diplomáticas com o fechamento das embaixadas e, em 1961, o governo estadunidense promove a invasão da Baía dos Portos. Uma tentativa frustrada de derrotar o processo iniciado por Fidel e Che Guevara. Durante mais de 50 anos, o povo cubano sofreu as consequências do criminoso embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Uma medida que determina que Cuba não pode vender nem comprar produtos dos Estados Unidos e aqueles países que façam comércio com a ilha recebem sanções. Nesses 56 anos de Revolução Cubana, o mundo passou por crises, ditaduras pela América Latina, a queda do Muro de Berlim, o desaparecimento da União Soviética, o enfraquecimento da potência que eram os Estados Unidos e a entrada da China em um capitalismo de Estado. Sem dúvida alguma, a derrocada da União Soviética foi o fenômeno que teve maior impacto na economia da ilha, que comercializava seus produtos com subsídios da União Soviética. Mas o povo cubano resistiu e aprendeu a lidar com as adversidades e, tendo apenas o necessário, se tornou o país com a menor taxa de mortalidade infantil, acabou com o analfabetismo, possui um sistema de saúde modelo e médicos espalhados pelo mundo prestando ajuda humanitária. Apesar dos problemas políticos que se possa apontar no processo cubano, é inegável que a ilha serviu de exemplo e inspiração para milhões de latino-americanos. Mostrou que o capitalismo tem que ser superado e as possibilidades de uma economia não capitalista. Uma sociedade em que ninguém morra de fome e todos tenham acesso à saúde e à educação. Mas não foi apenas o bloqueio que se demonstrou insuficiente para dobrar o regime cubano. A crise do sistema capitalista, que começou em 2008, as vitórias eleitorais de setores progressistas em diversos países do Cone Sul e o fortalecimento da China como potência hegemônica, que está conquistando espaços cada vez maiores nos mercados, nas finanças e na tecnologia ocidental, também fizeram com que os Estados Unidos tomassem uma posição mais conciliatória em relação a Cuba, buscando assim se reaproximar dos países latino-americanos. A resistência desse povo e a pressão internacional fizeram que passadas cinco décadas, Barack Obama tivesse que admitir que a política do bloqueio econômico como uma tentativa de isolar Cuba fracassou. O bloqueio foi condenado 23 vezes nas Nações Unidas. Os países da América Latina exigiram o retorno de Cuba à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Cada vez mais, quem se isolava com o bloqueio eram os Estados Unidos. É importante entender que a postura de Obama não acontece por acaso ou pela boa vontade dele. O bloqueio está se tornando cada vez mais insustentável. Com a retomada das relações entre os dois países, as embaixadas serão reabertas e os Estados Unidos vão retirar Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. E isso não significa o fim do bloqueio. Deve ser votado pelo Congresso estadunidense, o qual é composto por uma maioria conservadora que está contrária a essa reaproximação. Isso não quer dizer que o principal se tenha resolvido. O bloqueio econômico deve cessar. Mas enquanto não chega o momento desta batalha, hoje o povo cubano comemora o reencontro com os cinco heróis reunidos novamente em Havana. Comemora mais uma derrota do império diante de um povo que luta, que sonha e que resiste. Aqui! 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 Que os cubanos não se rindem nem se rindem! Muito obrigado! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri